Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o teu amor, eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo como alguém, mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu calor Só você, amor, me entende No rádio eu escuto